Rá, rá, psiu, rá Ô amigo, você fode comigo? Você fode comigo? Se a pergunta não se assusta, é verdade e eu não brinco E aí FB? Você fode comigo? 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 Eu sou louca de bala, eu sou louca de lança Provocando os envolvidos Você fode comigo? Você fode comigo? Você fode comigo? Você fode comigo? Eu sou louca de bala, eu sou louca de lança Provocando os envolvidos Atenção, GJB aqui Agora vai Vai, toma 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 Ô amigo, você fode comigo? Você fode comigo? Seu pergunta não se assusta, é verdade e eu não brinco E aí FB? Você fode comigo? 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 Sou louca de bala, sou louca de lança Provocando os envolvidos Você fode comigo? 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 Sou louca de bala, sou louca de lança Provocando os envolvidos Atenção, Gusebete! Agora vai! Vai, toma! Vai, toma! Tá gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Tá gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Tá gostosa! Vai, toma! Ha! 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 Ha!